Paulo, tudo bom, meu irmão? Olha, amanhã vai ser meu aniversário, viu? Esqueça não! Se vai ter o palidão, vai, pô. Vai sim, com certeza. Vai ser bom demais, meu irmão. Poxa, vai até de manhã, gente. Não esquenta não. Eu tô ligando até pros meninos aqui já. É, rapaz. Ó, chegou o Eric aqui, ó. Senta aí um pouquinho, Eric. Tô conversando com o Paulo aqui. Ô, Paulo, pronto, meu irmão. Após já tá tudo certo. Tu avisa aí pros meninos também, viu? Pode, meu irmão. Pode trazer as meninas. Aí, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Cristiano, desde já, passando por aqui só pra desejar felicidade. Ô, meu irmão, obrigado. Deus te abençoe sempre, meu irmão. Não, mas não quero assim, não. Amanhã vai ser show de bola. Amanhã vai ser meu aniversário e eu quero que você esteja junto com a gente. Eu já ia ligar pra você mesmo, meu irmão. Através disso, meu irmão. Eu liguei pro Paulo também já pra gente organizar os negócios. Cristiano, eu tô viajando hoje. Ô, meu irmão. Eu não sei se vai dar pra eu vir amanhã. Mas, fica aqui o convite, certo? Ô, Eric, eu tenho um sonho, meu irmão. Tem um sonho. Tremendo. Qual o teu sonho? Foi bom você ter chegado aqui pra gente conversar até um pouco. O meu sonho, Eric, é... de eu ganhar uma moto. Uma moto. Eu trabalho, como você mesmo sabe, não sou um cara esforçoso. E... Isso é qualquer moto mesmo. Comigo tem isso não, né? Mas, quem não sabe, eu só sei de uma coisa, que amanhã a festa vai ser no 12. E você, compareça, meu irmão, se você puder, viu? Cristiano. Você é um cara humilde, um cara guerreiro, um amigo do peito também, você, viu? Você é amigo do peito, rapaz. Quem gosta de você, sou eu. Sei disso, mano. Mútil pode virar até as costas pra você, mas eu nunca vou virar pra você, meu irmão. A nossa amizade já faz tempo. Com certeza. Faz tempo. Cristiano, eu vou viajar hoje, mano. Se tudo der certo, amanhã, pode ser que eu esteja por aqui, eu vou sim, pra seu aniversário, viu? Certo, velho. Mas, o convite já tá feito. E outra coisa, se puder, venha, que eu vou ficar muito feliz, meu irmão. Você é especial. Tamo junto, Cristiano. Tamo junto. Sempre, meu irmão, sempre. Você mora aqui, ó. Meu coração sem pagar aluguel. você disse. Valeu. Eu vou ligar até pros meninos aqui agora também, já pra organizar os negócios muito mais direito. O pai dele vai ser o Dudinho, né? Com certeza. É bom o sonzinho dele. Gente boa, ele. É. Olha, boa sorte aí, meu parceiro. Obrigado. Tamo junto, meu velho. Valeu. Valeu. É cada coisa que a gente vê, viu? Jair, Wilson. E aí, meu amigo Dereck? Tudo bem? Tudo bem demais, rapaz. Olha. Vem dar uma olhada aí nas motos aí. Olha, cara. Eu tenho uma CB300 e a bici. Escolha. Essa aqui me agrada mais. Uma motinha dessa, Dereck? É. É pra você? Não. Vou dar de presente. Um amigo meu. Pois é. Então você deve gostar muito dele, hein? O valor dela é quanto? Olha, Dereck. Eu tô pedindo 5 mil reais nela. 5 mil. É porque ela tá toda filé, né? Ó, toda filé. Tocou? Pegou. 5 mil. É. É o menor preço, né? É o menor preço. Mas eu posso fazer o desconto pra tu. Você lembra que eu tava devendo você mil reais? Isso. Você só me dá 4 mil reais. Tá fechado, Jair, Wilson. Beleza? Tá fechado. Tá fechado. Eu posso fechar, então. Pode levar ela. É sua. Vai fazer transferência pra mim? Isso. Beleza, então. Toda documentada ela, né? Toda, completa aqui, cara. Olha aqui. A chave é essa aqui. 4 mil. Já foi. Valeu. Chegou certo. Documentada ela, tá nela? Tá nela. Tá aqui, né? Vou dar de amigo. Vou fazer uma surpresa aí. Ele tão grande, hein? Ó, Dereck. Vou te falar uma verdade pra tu. Você deve gostar muito desse cara, viu? É o irmão. Pra dar uma moto pra ele, assim. É porque ele trabalha, né? E ele anda uma distância muito grande a pés. E aqui tá uma motinha que dá pra ele se virando aos poucos. Pois é. É toda sua. Olha. Como é que faz pra eu levar um capacetezinho também? Olha. Eu vou te dar de brinde. É mesmo? Obrigado, então. Vou levar. Na verdade, vai completando no amanhã. Mas eu vou dar hoje. Essa motinha pra ele. Pois é. Vai lá. Valeu. 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 Ah, pois, Paulo. É, como eu te falei. O Eric, ele não é humilde não, meu irmão. Sério, ué? Ele comprou um carro. Aí bota a mão na direção aqui, ó. Não buzina pra ninguém. E outra mais, viu? É, eu chamei ele pra vir pro meu aniversário. Aí ele chegou e disse pra mim. Não, eu vou ver ainda se eu vou. Mas acaba trabalha, pô. Mas não é assim, não, Paulo. Eu já conheço ele, ele não é humilde não. Eu vejo no cara dele que ele não é. Não buzina pra ninguém. Acho que é porque ele não viu. Mas ele não presta não, rapaz. É um cara humilde, pô. É humilde não. Ele não presta não. O Eric não. É um cara humilde. Viu? O Eric é um cara humilde. Você que pensa. Ele ajuda várias pessoas, várias pessoas. Vai ajudando. Eu mesmo eu vi, eu vi lá ele ajudando as pessoas. Paulo, pela frente é uma coisa, mas por trás já é outra. Olha, pra mim ele não presta, certo? E se ele quiser vir pra minha festa, ele vem. Se não quiser, o problema é dele. Ele não é humilde não. Agora isso foi tudo e depois quando comprou um carro. Olha. Aí o cara botava na direção aqui, não buzina pra ninguém. Aí, ô. Não, eu não gosto disso não, pô. Agora eu sou humilde. Aí como tu fala, tu fala também de boca cheia. Porque ele presta como? Presta pra tu, né? Ih, fica calado que ele tá vindo aí. Tá vindo aí. Ei, rapaz. Oi, Eric. Rapaz, tá vindo comer as coisas. E eu tava falando quase nesse instante de tu ali. Foi mesmo. Mas foi de bom, viu? Ainda bem, ainda bem. Assim, o Paulo chegou cedo aqui pra gente arrumar o som dele. Foi aí, Paulo. Coloca aí o som aí. Aí a gente bateu uns papozinho aqui, botando negócio em dia. E aí, meu velho, como tu tá aí? Cristiano, irmão. Você tava falando mal de mim. Tanto que eu te considero, gosto muito de você. Na verdade, você não é um amigo, você é um irmão. Não precisava não, Cristiano, falar mal de mim não, mano. Você dizendo que eu não presto, que eu não sou humilde, que na frente das pessoas eu sou um, por trás eu sou outra. Não, cara. Não faz isso não, irmão. Eu amo você, mas sua atitude, cara, agora me deixou muito triste. Ô, Eric, agora eu vou fazer essa pergunta, quem foi fazer esse fuxico pra você? Não, cara, não foi ninguém. Eu simplesmente vi, ouvi, estava aqui atrás e vendo tudo. Foi um fuxico. Foi. Eu vi. Foi. Estou falando mal de mim. Pronto. Quer saber mesmo o que eu falei pra você? Quer, Eric? Quero. Eu tava falando mesmo. De você. Depois que tu comprasse esse carro, tu passa, não buzina pra ninguém mais. Passei três vezes, tu nem buzinasse pra mim. Aí agora, tu quer dar uma de amigo, de bonzão. Ô, Eric, deixa disso. Não sou humilde demais, não, Eric. Não, não. Isso é tudo façazinha, que eu já sei desse negócio, Eric. Viu? Me desculpe, mas é esse negócio mesmo que eu tinha pra falar pra você. E eu tava falando mesmo, como eu falei agora, pra o Paulo. Era melhor ter de dizer até pra ele mesmo, na frente dele. Mas como eu tô aqui... O cara é humilde, para com isso. É não. É não. Não é não. Não é não. Tudo bem. Você não é humilde, não. Tá tudo bem, carícia. Não tem. Não é humilde, não. Sabe o que eu tava pensando? É o seguinte, que as pessoas, elas mudam bastante, né? É verdade. Como ela mudou com você, hein? Pois é. Depois, quando você comprou esse carro, pronto. Sobre o meu carro, Cristiano, faz três meses que a buzina tá queimada. Por isso que eu passo pelas pessoas não buzina. Mas não se preocupa, não. Eu vou consertar. Agora, sobre as vezes que você passou por mim e eu não falei com você, eu não vi. E outra coisa, sobre o humilde, isso te agaranto, eu sou sim. Mas não se preocupa, não, Cristiano. Eu só vou passar aqui rapidinho. Desculpa incomodar o seu tempo. Mas eu... Mas eu só queria te dar um presente. Olha, é um presente. Já sei, hein? Um sabonete. Não. É um sabonete. Hoje de manhã você tava falando comigo sobre o seu sonho, né? Que era ter uma motinha, né? Pra ir pro trabalho. E eu pensando nisso, disse o que eu posso fazer pelo Cristiano. Aí eu comprei essa motinha pra você. Que conversa, não. Como é? Tá vendo, Paulo? Agora quer dar um. Você quer, quer me conquistar agora, né? Conquistar? Não. Apenas quero realizar o seu sonho. Porque eu sou seu amigo. Mas não se preocupa, não. É uma moto. É sua. Me dá uma olhada nela. Olha, patroca. O cara é humilde. Eu sou ser humano. Amor, eu erro. Eu errei. Olha. Rapaz. Toda documentada, toda paga. Bonito, hein? Tá sua. Mas eu não tô acreditando, Paulo. Sério. Tá sua. Eric, sério? Sou, amor. Eric. Agora é o seguinte. Eric. Onde que você fala, meu irmão? Me desculpe tudo que eu falei com você. Eu sou ser humano. A gente erra. Tô aqui pra consertar meus erros. Então, me desculpa, irmão. Tudo que eu falei com você. Prometo a não falar mais nem isso, nem pra você, nem pra ninguém. Cristiano, a moto é sua. Tá toda paga, documentada. Documentada aqui debaixo do banco. Cumpri. E você tem esse coração bom? Realizei. Realizei seu sonho. Porém, como amigo, acaba aqui a nossa amizade. Mas, tranquilo. Eric, faz isso comigo não, irmão. Não, a moto é sua. Me desculpe. O amigo Eric já não pode mais contar com você e negociar comigo. Me desculpe. Tranquilo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto